Célia, canção pelo Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro Arthur Camilo. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro. Mário para a casa, Edson, Rio de Janeiro, músico do maestro. Obrigado.